Um dia após a Câmara de São Paulo ter aprovado a privatização da Sabesp, a Justiça decidiu suspender a votação. Pergunta que eu faço ao nosso repórter Álvaro Nocera, repórter aqui na capital paulista. Bom, Álvaro, boa noite. O que foi alegado nessa decisão? Tudo mudou em 24 horas. Boa noite pra você, Favale. Boa noite a todos que nos acompanham no jornal Jovem Pan. A decisão veio após uma petição movida pelo PT e pelo PSOL, que alega que a segunda votação da privatização da Sabesp aconteceu sem que todas as audiências públicas necessárias fossem realizadas. Além também, segundo eles, que não foi apresentado um estudo detalhado de impacto orçamentário. A juíza Celina Toyoshima acatou a decisão e suspendeu a votação. Ontem, com 37 votos favoráveis, a Câmara Municipal aprovou a privatização da Sabesp na cidade de São Paulo. Milton Leite, presidente da Câmara, afirmou que todas as audiências foram realizadas e que vai recorrer da decisão. O texto, inclusive, já foi sancionado pelo prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes Favale. Obrigado, Álvaro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações na capital paulista. E aí, para a surpresa de zero pessoas, uma discussão intensa a respeito da privatização da Sabesp, algo que a gente trata quase que diariamente aqui no jornal Jovem Pan. Para isso, eu também chamo a ajuda do Cristiano Vilela, advogado, para a gente entender aí os meandros do que aconteceu. Bom, Vilela, uma mudança de eixo muito rápida, em 24 horas. A justiça alega que faltaram aí detalhes que não são tão pequenos entre esses dois momentos. Queria a tua avaliação. Pois é, Favale, nós temos o argumento que foi levado à justiça nessa ação e que foi acolhido pela juíza da Quarta Vara da Fazenda Pública de São Paulo no sentido de que faltou o cumprimento daquelas audiências públicas e de que teria faltado o estudo de impacto financeiro. A Câmara dos Vereadores trouxe elementos e demonstrou e argumenta de que tudo isso foi efetivado, e inclusive de que a lei teria sido já aprovada e que essa ação não seria capaz de alterar uma lei já existente. Por conta desses elementos, eu não tenho dúvida nenhuma que a Câmara, o município, vão recorrer para o Tribunal de Justiça de São Paulo e existe uma possibilidade do Tribunal de Justiça eventualmente caçar essa decisão liminar. Por hora tem que ser cumprida, mas ainda vai ter muito jogo para ser jogado nessa disputa referente à concessão da Sabesp. Agora, Vilela, aproveitando o teu conhecimento do mundo jurídico, esclarece para a gente. Então você está falando da probabilidade da anulação da anulação. E aí, esse segundo momento, essa suposta, vou chamar assim, a anulação da anulação, é tão difícil. Corre o risco de cair, digo, tem uma força efetiva ou funciona como um habeas corpus? Não, corre o risco de cair. Naturalmente, tem a força à medida que há uma ordem judicial e a ordem judicial tem que ser cumprida. A ordem judicial vigente no momento é aquela que tem que ser cumprida. Agora, veja que tanto esse processo que foi dado essa decisão liminar hoje como outros que eventualmente venham são ações que vão tramitar ainda por um bom tempo e que, portanto, mais para frente, pode acabar tendo algum tipo de decisão que venha eventualmente no sentido contrário àquela decisão que foi obtida através de uma liminar. É um embrólio jurídico e isso tudo acaba fazendo com que o custo Brasil acabe sendo cada vez mais significativo. Bom, vou pegar essa tua expressão, custo Brasil, e vou colocar mais uma que é comum entre a gente aqui, insegurança jurídica. Obrigado, Vilela. Até já.